Boa tarde, Débora. Eu estou na sede Campestre do Estrela, onde acontece no próximo sábado, a 55ª edição do MIRS Minas Gerais. O palco, por onde vão passar as mais belas garotas do Estado, já está sendo montado. E aqui ao meu lado está a Sara Mourão, que é assessora de comunicação do concurso. Sara, quantas garotas vão participar desta edição? Participarão deste concurso 29 candidatos, vindas de todos os lugares do Estado e prometem uma festa bem bonita. Algumas meninas participam pela primeira vez? Quais são as cidades? É, eu... Peçanha é pela primeira vez e Garatinga também pela primeira vez. Existem novidades para este ano, né, com relação às garotas premiadas aí, às garotas selecionadas? É, na verdade, as cinco finalistas, a gente vai tirar um grupo de 15, de 15 e 10, das 10 e 5. Dessas 5, a primeira sai com o MIRS Minas Gerais, três participaram do MIRS Terra, representaram o MIRS Terra, e uma vai ser MIRS Brasil e Estados Unidos, que segue agora em novembro já para os Estados Unidos. A festa também promete com muitos shows, não é isso? É, Alexandre Pires está aí no palco principal, aqui no ginásio. Lá embaixo temos Xena Sácea, Ganglex e Milena, que promete uma noite bem animada. Quem vir vai gostar. Com relação aos ingressos, as pessoas ainda podem adquirir? É, os ingressos estão vendidos na Secretaria do Estrela, ali na Rua Rio de Janeiro, 258, e ainda tem alguns convites. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio do Jornal da Alterosa. Débora? Obrigado. Obrigado.